Desceu, até 10 E pegou Pegou, pegou o árbitro Um, dois, três Um minuto Um, dois Jogou, pegou Tô te filmando todo torto Ó, mais São vários, hein Ih, não, esse é brigador Pegar mais um, só mais um pra Pegar mais Três bolinhas, três porquinhas. Veio mais, mais de um, dois, peruada a rua. Pode parar, hein? Obrigado.